Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Deixa eu pular aqui Deixa eu bater o seu mundo Tem que quebrar uma hora, né? Gente, depois desse vídeo daqui Eu vou postar com certeza um vídeo de Black Ops Meu Deus, eu errei o Dead Hard Caraca Tá gravando? Deixa eu ver Esse vídeo daqui é mais assim pra jogar, entendeu? Só pra jogar uma jogadinha assim De boa Ah, não, velho, eu não acredito Ele vai me colocar no basement Que que é isso? Deixa eu ver Aquele dele tá vindo me salvar Aquele dele também tá vindo me salvar Mas esse que é o problema De jogar assim Sono Porque um vem, outro vem também Olha lá, o Doctor deve tá ali, ó Não, tá ali, ó Não, tá nada Pode vir me salvar aqui, tiazinha Eu tenho um DS Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Ah, meu Deus Que que é isso? Vai, vem, vem, vem Meu Deus Na moral Que que é isso, mano? Que demora do caralho Olha lá Olha isso Olha isso Meu Deus Essa tiazinha é muito burra, velho Que isso, velho Ah, não Não joga mais assim solo, velho Só joga com os outros amigos Meu Deus Não acredito